Existe um grande clube na cidade que mora dentro do... Pesolano, se confirmou em campo aquela previsão que você fazia da grande final, jogando todo o favoritismo para o rival, para o adversário. Não veio o título, mas o que você destacaria, apontaria, tudo de positivo que você viu no Cruzeiro e a expectativa que você passa para a sua torcida em relação à Série B, que é o grande objetivo. E mais, você já viu algo igual, mesmo numa derrota, numa perda de título, o comportamento que teve o torcedor de reconhecimento, de aplausos ao que mostrou o Cruzeiro e vem mostrando o time sob o seu comando? Boa noite para todos. Primeiro que nada, vamos começar com o que finalizou, né? A verdade, a torcida, puh, impressionante, impressionante. Nós salimos a jogar o jogo, a ganhar uma final. E vocês viram, uma coisa pode ser responsabilidade para o rival, porque é uma realidade. A história do Cruzeiro merece a responsabilidade para o Cruzeiro. Mas se presente, a responsabilidade era deles. Mas nós saímos ao campo a ganhar o jogo. E viram que o coragem que mostraram os jogadores, o coragem do minuto zero, ao último minuto, de sempre ir para frente, de sempre querer a bola, sempre tentar jogar. Isso é o mais importante dentro da construção que estamos fazendo. Depois, o que falou da torcida, é lamentável não poder ter pegado essa taza que ela queria, né? Demostraram todo o jogo, desde que eu cheguei aqui, demostraram todo o jogo está com a gente, está com os jogadores, está com a ideia nova do clube. Então, isso o vamos necessitar todos os jogos. E, na verdade, vamos dar resultado, porque eles merecem esse resultado. Quando finalize o jogo, finalize na final, e que estén assim, cantando como estava cantando, notem como o equipo sexta, feira da semana que vem, não saiba a ganhar o jogo com os dientes apretados e dar tudo por a camisa, porque eu vejo muita conexão. A torcida sabe o desgaste que está fazendo o jogador dentro do campo, se sente identificado com o jogo, e é sobre o que eu fico contento. Porque eu tenho que olhar o equipo, não só como um treinador, também como um torcedor. Eu quero ver que o torcedor fique contento, e mais um equipo como o Cruzeiro. Um equipo mais grande do mundo. Com a torcida que tem, eu tenho que ver que ele tem contento. E eu acho que estamos no caminho certo. E o ano vai ser longo, mas... Vamos ter coisas muito positivas. Já se vê. Já se vê no aire. Se vê na torcida, se vê no jogo. Jogamos contra um dos melhores times do Brasil. E, na verdade, hoje é nosso clássico, mas é o melhor time do Brasil. E fizemos o cara deles. E eles pegaram um momento justo. Eu acho que começou melhor o Cruzeiro, mas é uma individualidade. Você pode falar, en que erro Cruzeiro tácticamente? Nada. Virtude de Hulk. Pronto. Trocou o jogo. Depois começou o time de novo, tivemos alguma chance de gol, nos convertimos, aí tivemos a diferença. Essa qualidade individual, quando pegaram no momento justo, quando o equipo ia para frente, pegaram de novo no momento justo. E isso foi o jogo. Porque no segundo tempo, saímos a buscar o resultado, tivemos a chance de muitas faltas, e pegaram de novo eles. E aí, estive a diferença. Mas, primeiro que nada, que a torcida fique tranquila, que vamos deixar tudo no campo. Isso é o que, o que eu vou mandar a eles. Tem três resultados, mas o equipo vai sair sempre a competir contra o que seja. é isso nós. Paulo, você falou dessa situação do torcedor apoiar. A temporada, ela é longa, vai ter altos e baixos, muitas dificuldades. É nesse apoio do torcedor, além do trabalho dos atletas dentro de campo, que o Cruzeiro vai se apoiar para a sequência da temporada, para buscar o acesso, tem Copa do Brasil também, é difícil a situação, mas o apoio do torcedor vai ser forte, vai ser um fator para o Cruzeiro aproveitar-se? Sim, o apoio do torcedor é vital para nós. Mas, o apoio do torcedor vai estar, se o equipo joga como o vem fazendo também, nós sabemos isso. Se deixamos tudo no campo, cada bola dividida, um equipe agresivo, corajoso, que vai sempre para a frente, aí o torcedor vai estar sempre conosco. Porque o torcedor sabe que tem três resultados, mas você se quer identificar com o equipe, e eu acho que se está identificando com o equipe, e nós temos que trazer resultados para eles. Esse é o momento de ver que o Cruzeiro está crescendo novamente, e tem que chegar aonde tem que chegar, que é a primeira divisão, e disputar coisas importantes. E eu acho que estamos num caminho muito correto, não correto, muito correto. Assim que, como treinador, fico tranquilo por esse lado, mas agora, já trocaram o chip, queríamos ganhar esse jogo, nós queríamos trazer a taça para o torcedor, mas não se pudo, mas já trocamos o chip, já sexta-feira, já temos a primeira final do Brasileiro, vai ser um jogo muito difícil, mas vamos ir a dar a cara, e vamos ir a buscar os três pontos, e vamos trazer os três pontos. E assim vai ser o jogo, o outro jogo. Paulo, você falou da intensidade do Cruzeiro, desde o dia que você chegou a Belo Horizonte, que gostava de um time atacando, de um time intenso, e isso o Cruzeiro fez, independente do adversário. Hoje, pegou certamente um dos times mais fortes do país, o Cruzeiro na Série B, creio eu que ele não vai ter um time como o Atlético, assim, de um nível técnico tão alto, porém, na Série B, o Cruzeiro vai precisar de mais intensidade ainda, e hoje a torcida entendeu isso, não só hoje, mas vem acompanhando, vem junto com o time, como fazer para manter esse seu esquema de jogo encaixado dessa maneira, e essa intensidade que o Cruzeiro vem mostrando até aqui, desde a primeira partida, até hoje, essa final do Campeonato Mineiro. vamos tentar que siga melhorando essa intensidade, temos que ir manejando bem, por isso, às vezes, trocamos algum jogador, se a semana não foi muito correta para fazer a intensidade que nós queremos, às vezes, vamos trocar algum jogador, é o mais importante para manter essa intensidade, se não, não pode manter essa intensidade, tanto o jogo que tem, então, isso está, nós temos que fazer muito bem, e essa é uma das coisas que eu gosto como treinador, que eu gosto de ver um equipe com essa intensidade, um equipe que vai para frente, time corto para frente, sempre pressionando, e eu acho que o torcedor gosta disso, porque é com talla, que sabe que queremos ganhar, que sabe que queremos a bola rápido, que sabe que queremos, e isso é o que nós temos que demonstrar para o torcedor, e depois trazer resultado, se fazemos isso e não trazemos resultado, não é chato, então, dentro disso, nós sabemos que é o caminho para trazer mais resultados positivos, Paulo, Cruzeiro e Democrata, 3 a 0, primeiro jogo da rodada, ali dava a ideia de ser um campeonato de experiências, nessas experiências, a gente viu, se destacando aí, o Vitor Roque, o Cruzeiro chega preparado, para disputar o acesso, para a Série A do Campeonato Brasileiro, o Vitor Roque melhorou muito, ainda tem que melhorar mais, como todos os jogadores, temos que melhorar para o equipo mais ainda, ele está no caminho correto para ser um grande jogador, e depois, se estamos para, para chegar à primeira divisão, eu acho que sim, eu acho que estamos demonstrando que vamos ser um equipo competitivo para chegar à primeira divisão, nós hoje temos que ser um equipo competitivo, hoje sabemos por que está passando o Cruzeiro, sabemos que tem dono novo, ainda não se assinou, está em problemas econômicos, então, com o que nós temos, temos que ser um equipo forte, se nós não somos um equipo forte dentro do campo e fora do campo, não vai alcançar, então, eu acho que estamos no caminho de ser esse equipo forte, que estamos demonstrando ser um jogo a jogo, assim que vamos por esse caminho, porque estamos muito confiantes, muito confiantes, sabemos que é muito longo, vamos ter, como falei no primeiro dia, momento bom, momento não tão bom, mas, o equipo vai ser muito competitivo. Paulo Pesolano, boa tarde, Walter Menezes, da Rádio Imperatriz, veja bem, parece que o Atlético entrou, entrou taticamente, deixando o Cruzeiro jogar, e esperando um erro, e, os gols acabaram saindo, em erros individuais, né, você entende, que tem que ter um olhar, um pouco mais voltado, para o seu sistema defensivo, ou você acha, que foi um erro de percurso, hoje, embora o Cruzeiro tenha jogado, de igual para igual, com o Atlético? eu acho, que hoje, o jogo, estuvimos sempre no jogo, depois do segundo gol, aí, começava ele a tener um pouco a bola, e ficamos como fora do jogo, mas, depois, eles salieron ao campo, a respeitar o Cruzeiro, e isso não é fácil conseguir, um dos equipos mais fortes, de Brasil e América, saía a respeitar o Cruzeiro, como saía a respeitar, olha as primeiras bolas, o portero do Atlético, são detalhes, né, como ele sempre joga rápido, pá, joga rápido, pá, e hoje, ele ia tomar água, sabia que a intensidade ia correr contra ele, então, isso é o respeito, que se ganou o Cruzeiro hoje, assim que, eu fico com isso, o respeito que não teve o rival hoje, e depois, a qualidade individual, que fiz a diferença, eu acho isso, né, eu fico com isso, essa qualidade individual, fiz a diferença, sim, fiz a diferença, porque nós tivemos a oportunidade, nós criamos a oportunidade, sempre tentamos ir para frente, às vezes, não estava muito claro o espaço, mas, aí tuve a diferença, sem dúvida, eu acho, eu acho isso, né, é o que me ficou, na imagem, depois vou ver o jogo, e depois posso falar mais tranquilo. Paulo, boa noite, o time do Cruzeiro, praticamente todo em reconstrução, a própria equipe em reconstrução, o time há muito tempo, não chegava sequer a uma fase classificatória, de campeonato estadual, hoje acabou conseguindo, resultado à parte, você como comandante da equipe, sai satisfeito, pelo que o time apresentou, ao longo desse campeonato mineiro, e dá para projetar, coisas boas do Cruzeiro, visto aí na Copa do Brasil, campeonato brasileiro? sim, eu saio satisfeito, porque estamos crescendo muito como equipe, desde o primeiro jogo até agora, hemos crescido muito, mas, não estou satisfeito, porque, porque Cruzeiro, porque a história do Cruzeiro, merece também ganhar este jogo, porque falamos isso, então, sim, não saio satisfeito, porque eu, quando jogo um campeonato, quero levantar a taça, quero sair campeão, essa é a verdade, mas sabemos que é um clube muito, muito por cima hoje, e nós temos que intentar, deste ano, trocar isso, chegar à primeira divisão, e ter um time mais forte, para no ano que vem, ganhar essa taça, hoje, muito conforme com o rendimento do equipo, como melhoramos, mas, eu queria ser campeão, nós venimos a ser campeão, e o demonstramos, cada jogo que jogamos. A última agora, pessoal, pessoal, boa noite, você disputou um campeonato, você relatou agora há pouco, com um adversário fortíssimo, você chegou à final, com uma equipe, talvez, das melhores da América, e, o Cruzeiro foi extremamente intenso, competitivo, e o torcedor reconheceu ao final. Olhando para o futuro, campeonato brasileiro, Série B vem aí, alguns adversários tradicionais, como, por exemplo, a equipe do Grêmio, você já começou a estudar, esses adversários, toda a sua equipe, e, já projetou, aquele adversário, que não dá para perder ponto, como que é a sua, meta, o seu planejamento, dentro da Série B, do Campeonato Brasileiro? Obrigado. No Campeonato Brasileiro, nós, temos que assumir, a responsabilidade, do que é o Cruzeiro. Nós, vinimos aqui, a jogar como equipe grande, que merece o Cruzeiro. Então, nós sabemos, e você me fala, nós não podemos perder ponto, com nenhum, com nenhum equipo. nós temos que sair a ganhar, com todos os jogos. E, e isso é o que vamos, vamos a fazer. Como falei, temos três resultados, mas o equipo vai sair a ganhar todos os jogos. Porque Cruzeiro, a história do Cruzeiro, merece, um treinador, e jogadores com coragem, para sair a ganhar, seja quem seja o treinador, seja quem seja o jogador. e nós vamos sair a ganhar todos os jogos. Depois, temos que, que sumar em todos os jogos, temos que ir a ganhar, agora a Bahia, Bahia é um time forte, está tudo bem, segunda divisão, time forte, está bem, mas Cruzeiro, se você me fala, Cruzeiro, a Bahia, e Cruzeiro é muito mais grande. E tem isso, e temos que demonstrar dentro do campo. Depois veremos, o que está faltando, o que não está faltando, mas, a sexta-feira que vem, vamos ir a Bahia lá, e vamos fazer de novo um time intenso, e vamos ir a buscar os três pontos. Porque ainda não é chanta, ser esse time competitivo, intenso. Nós temos que ser competitivo intenso, e trazer resultado. Así que vamos, vamos por esse caminho, estamos muito tranquilos, os jogadores tem que, já trocar a cabeça, porque segunda-feira, esta bronca que estamos ficando hoje, por dentro, vamos tirar todos, sexta-feira lá, e trazer os três pontos, que é o mais importante. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração,